Dois homens foram presos suspeitos de assaltar um poço de combustíveis na MG 167 em Santana da Vargem. Olha os dois aí, olha a cara dos dois aí. De acordo com a polícia militar, Alessandro da Silva, de 38 anos, e Ítalo Silva Campos, de 18, chegaram armados e renderam os funcionários de uma borracharia que fica ao lado do poço. Em seguida, ameaçaram os frentistas e roubaram o dinheiro do caixa. Não satisfeitos, a dupla aí, ó, não satisfeitos, né, eles foram até um restaurante que fica no mesmo pátio. No local, um dos criminosos chegou a atirar. Por sorte, ninguém ficou ferido. Eles pegaram os celulares das vítimas e todo o dinheiro do caixa e fugiram num carro. Pouco tempo depois, eles foram abordados na rodovia e foram presos. A polícia apreendeu cerca de R$ 2.800, a arma utilizada e os celulares também. Os dois foram levados para o presídio de Varginha.